Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Ministro, a resolução da Assembleia da República nº 64 de 2019 recomenda ao Governo que promova a valorização da extensão da plataforma continental e o reforço do papel das regiões autónomas. Ou seja, recomenda ao Governo que insere todos os esforços para a aprovação célebre da candidatura do alargamento dos limites marítimos da plataforma continental, mas também recomenda que sejam reconhecidas as regiões autónomas, e no caso dos Açores, para a área da fiscalização no âmbito desse alargamento. Mas também recomenda, nesse sentido, que o Governo assegure por antecipação a presença e os meios necessários para o exercício dessa soberania nacional. E, portanto, é nesse sentido que eu lhe colocava a questão se esse orçamento, por antecipação, prevê já o planeamento do reforço desses meios nos Açores. Muito obrigado.